A tecnologia pode ser uma grande aliada em tempos de economizar energia. Alguns sistemas eletrônicos prometem reduzir os gastos. Na esplanada dos ministérios em Brasília, dois prédios foram reformulados e a luz de todos os andares é controlada por uma central que define a intensidade das lâmpadas. Veja na reportagem da NBR. Estamos na cobertura do prédio do Ministério do Meio Ambiente. É aqui que começa a economia de energia do edifício, que passou por uma reforma e agora tem um sistema de ar-condicionado controlado por computador. É um sistema inteligente, onde ele tem o horário de ligamento ou de desligamento já programado e o usuário pode intervir via web. Regula pela internet o ar-condicionado? Ele pode religar, ele pode desligar, por exemplo, na hora do almoço, se ele for sair, ele pode desligar. Ele pode controlar a temperatura, quer dizer, a gente liga numa determinada temperatura, se tiver frio ele pode aumentar essa temperatura, se tiver calor ele pode baixar a temperatura. É um sistema bem inteligente. A reforma tem o nome de retrofit, uma adaptação em edifícios já construídos há algum tempo e que ainda não possuem um sistema mais atual de economia de energia. Utilizar um sistema combinado de iluminação natural e artificial, ou seja, a gente teria o uso de células fotoelétricas que registrariam os níveis de iluminação natural existentes por área, por zona e, a partir desse nível de iluminação natural, você tem a regulagem do nível de iluminação artificial. O teto do prédio também recebeu uma tinta branca especial que diminui o calor no ambiente. A pintura reflete tão bem a luz do sol que, mesmo em um dia nublado como esse, fica difícil enxergar a claridade ofusca a nossa visão. O Ministério do Meio Ambiente não é o único que está buscando novas maneiras de economizar energia. Outros prédios aqui da Esplanada dos Ministérios também estão fazendo o mesmo. É o caso do prédio que abriga os Ministérios de Minas e Energia e Turismo. Aqui, a luz de todos os andares é controlada por meio de uma central. Pelo computador, o técnico define a intensidade de cada lâmpada, tanto das salas quanto dos corredores. Nenhuma delas fica a mais de 50% da capacidade total. Todo prédio aqui, a gente tem um controle de iluminação. Então, todos os andares, as luminárias que constam no sistema, a gente tem um controle aqui direto do programa. Então, a gente consegue alterar a intensidade, que vai de 0 a 100%, de todo o prédio e em cada luminária. Em algumas áreas, como gabinetes e salas de reuniões, as luzes podem ser controladas pelo próprio usuário. Nesse caso, já existe a configuração para diversas situações. No final do dia, as luzes de todo o prédio são programadas para serem desligadas ou reduzidas ao máximo. Em alguns casos, a intensidade chega a apenas 1%. A gente conseguiu fazer um sistema que a gente mediu só com relação à iluminação uma redução em torno de 21% no consumo geral de energia com iluminação. Se a gente avaliar o medidor todo, que tem outras cargas, tem cargas do restaurante, tem cargas, enfim, tem várias outras cargas agregadas, a não ser ar-condicionado, a gente teve, com relação ao custo financeiro da energia, tendo como data base o ano 2012, que foi antes da implantação do sistema, a gente teve uma redução com todo o reajuste tarifário ocorrido em 2013 e 2014, na ordem de 12%. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto